Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim dar um passeio com a família aqui no zoológico próximo de casa e eu vou levar vocês para passear comigo aqui dentro, tá bom? Mostrar os animaisinhos. Espero que vocês gostem. Um beijo! Aqui meninas tem o panda vermelho, ele tá lá em cima daquela casinha. Não sei se vocês conseguem ver, ele tá meio preguiçoso, não quer sair. E ali embaixo um viadinho descansando. Meninas, agora estamos chegando aqui na parte do elefante. Olha só que fofinho, ele é um bebezinho. Vou aproximar aqui no zoom para vocês verem melhor. Agora aqui a parte dos macaquinhos, meninas. Olha só que fofinhos! Meninas, agora aqui essa parte tem um ursinho preto ali dormindo. Olha só que fofinho! Muito fofinho, né? Meninas, agora aqui os porquinhos selvagens dormindo. Todos tranquilos aqui. Olha só quantos. Outro lá no fundo. Bom, esse animalzinho aqui eu não sei bem qual que é o nome dele em português. Mas ele é bem fofinho, eu vou tentar descobrir depois como que é o nome dele. Quem souber, deixa um comentário para mim, tá meninas? Aqui agora os camelos, ali todos esfogados, ruminando. Ah, só com a sabonete. Legal, né? Aqui é uma vista de cima de uma parte do zoo. Lá em cima uma coruja. Ela tá de costas agora. Agora aqui o cisne negro. Agora aqui essa parte é um tipo touro escocês. Tava falando ali na plaquinha. Olha só que pelo fofinho que ele tem, meninas. Muito fofa, né? Dá vontade de ir lá passar a mão. Aqui as cabrinhas, fofinhas, pastando. Oi! Aqui uma parte só de aves. Meninas, um aviário. Isso é cercado, tudo coberto para elas não fugirem. Tadinhas, né? Uma parte da dola, você tem que ficar aqui presas. Meninas, agora aqui é a parte dos tigres. Ai, que emoção. O tigre é um dos animais que eu mais gosto do zoológico. Olha só, tem um lá descansando. E tem um aqui, olha, bem de pertinho. Esse é o tigre da Sibéria. Tá falando ali na plaquinha. Quando ele vier mais perto, eu vou filmar. Agora ele mais de pertinho. Olha só que lindo o rostinho dele. O outro ali na sombra descansando. Meninas, agora ali é uma matilha de lobos. Muitos lobos. Aqui é uma área de parquinho para as crianças. Tem bastante, eu vi bastante desses playgrounds aqui no meio do zoológico. Parada para refresco, toalete. Estamos indo agora em busca do urso polar. Estamos quase chegando. Chegamos aqui, meninas. Na parte do ursinho polar. Olha só que fofura esse ursinho. Ele é muito fofo. Dá vontade de abraçar. Olha só quanto pelo. Lindo demais, né? Tem uma cachoeirinha para ele se refrescar, né? Tá muito calor. Olha, lá tem outro. Aqui tem um ursinho polar. Bem fofinho, dormindo. Ai, que vontade de ir lá abraçar. Olha aqui um outro. Ai, que fofura. Meninas, aqui agora parte das aves, né? Olha que lindo o pelicano. Tô com um pouquinho de medo de chegar muito perto e levar uma bicada. Mas daqui já dá para ver um pouquinho de perto, né? Mais alguns ali. Aqui tem uns cantinhos para fazer piquenique. Olha, com essa sombra. Bem gostosa essa parte do zoológico, eu achei. Aqui os leões descansando lá no fundo. Tão com preguiça hoje. Muito calor. Tchau, tchau. Então, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?